Vai, vai, vai. Até de manhã, manda um abraço apertado para um homem preparado, que o nome dele é Irã. De vaquejada, eu sou fã, vou no norte do Brasil, sorriguinho, amor e a dor, e meu pensamento sim tio, ou viola meu parceiro, a você do norte a mil. De vaquejada, eu sou fã, e abraço o tio Irã, porque ele é o meu tio. Ei, o teu verso já surgiu que nosso trupé é assim, de viver chamando o gado, tô seco igual o caim, sinto meu corpo tremendo, e se mulher for veneno, bote uma dose pra mim. Ei, homem bom! Vou dizer cantando assim, vou cantar determinado, ou viola meu parceiro, vivo na luta cidade. Eu tô junto com você, e eu já tô abraçado, e aqui eu tô percebendo.